Bom dia! Estamos de volta com as pílulas de marca, depois de duas semanas de merecidas férias. Estamos de volta, tô super animada e eu tô muito feliz porque eu recebi sugestão de tema para as próximas semanas já. Então, tô muito feliz com vocês, enfim, me sugerindo temas, dizendo que estão com saudades das pílulas de marca, muito feliz por isso. E hoje, inclusive, bom, primeiro, né, enfim, para quem vai assistir pela primeira vez ou para quem acabou de chegar aqui, eu sou a Denitrolese, sou especialista em branding, em construção de reputação e posicionamento digital com alma e tenho mais de 20 anos de experiência nessas áreas e criei as pílulas de marca para compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Então, é uma mini aula que acontece toda sexta, das oito às oito e meia, meia hora de muito conteúdo para a gente conversar um pouquinho sobre esses universos por aqui. Bom dia, Camis! Tudo bem? E aí eu saí de férias, né, nas últimas duas semanas e então parei aqui com as aulas, mas hoje voltamos com força total, muito feliz e muito feliz feliz por isso, né, porque algumas pessoas me mandaram sugestões de temas e falaram que estavam com saudade das pílulas de marca, então voltei hoje muito animada, porque é bom, né, saber que as pessoas estão gostando. E o tema de hoje, dessa aula, ele surgiu por uma sugestão também. Eu participo de um grupo de estudos de tendências, né, tendências de comportamento de consumo, de comportamento humano, de mídias sociais e é muito legal, né, a gente olhar, eu gosto muito de olhar, né, para onde as coisas estão caminhando e como é que a gente pode se preparar para tudo isso. E aí a gente estava conversando nesse grupo sobre a tendência das newsletters. Eu não sei se vocês repararam, mas voltou, né, assim, a gente está tendo um boom de newsletter, muita gente, muitos jornalistas, muitas... Bom dia, bom dia para vocês que estão entrando agora, mas a gente está tendo um boom, né, de newsletters e aí a gente começou a conversar nesse grupo de estudos sobre essa tendência e eu falei que eu estou tendo uma ótima experiência com a minha newsletter. Agora em setembro vai fazer um ano que eu criei, né, então há um ano que eu estou testando ali, produzir essa ferramenta e eu comentei no grupo que eu estava tendo ótimos resultados. E aí as pessoas lá do grupo falaram, Dani, faz uma live, compartilha nas suas pílulas de marca, então, a sua opinião, como é que você está enxergando esse boom das newsletters, né, se isso realmente é uma tendência, se isso deve continuar crescendo, o que está acontecendo nesse cenário. Então, por isso surgiu essa ideia do tema de hoje, né, da gente falar desse boom das newsletters e por que eu acho que realmente para quem quer compartilhar conhecimento, para quem quer se posicionar como especialista em algum tema, por que eu acredito tanto nesta ferramenta, né, para construção de reputação, para construção de posicionamento de marca e como canal próprio de comunicação, tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até se você, enfim, conhecer alguém que está pensando em fazer uma newsletter, tem essa vontade depois ou convida aqui para a aula ou depois encaminha a gravação, tá, sempre fica gravada, mas vamos lá. Então, assim, primeiro, deixa eu trazer um overview para vocês, né, esse cenário de por que que eu acredito que as newsletters estão voltando com tanta força. Primeiro, os produtores de conteúdo, e quando eu falo produtores de conteúdo, eu não tô falando só dos grandes produtores de conteúdo. Oi, Thay, tudo bem? Bem-vinda. Eu não tô falando só dos grandes produtores de conteúdo, né, eu tô falando de todas as pessoas que usam as redes sociais como ferramenta de construção de marca pessoal, profissional, né, então todo mundo que produz algum conteúdo aqui com esse objetivo de construção de marca. Esses produtores de conteúdo, eles estão muito cansados dos algoritmos, né, a gente tá muito cansado, porque é isso, toda hora muda, uma hora o Instagram não entrega mais se você não patrocinar, outra hora não entrega mais se não for vídeo, outra hora não entrega mais se não for reels. Então, as mudanças do algoritmo, elas são constantes, isso tá deixando os produtores de conteúdo muito cansados. E isso tem gerado muita ansiedade, tanto nos produtores, como em quem consome informação também. Bom dia, Prim. Bom dia, Madalena. Então, isso tá gerando muita ansiedade, tanto em quem produz conteúdo, como em quem consome conteúdo, né? A gente, eu não sei se vocês têm reparado, mas a gente tem visto muita gente saindo, inclusive, do Instagram, né? Revendo seus hábitos aí de consumo de informação, porque a gente realmente tá muito cansado de tanta informação. Então, as marcas, inclusive as marcas pessoais, elas vão ter que começar a buscar proximidade com os clientes por meio de outros canais, que não sejam tão dependentes dos algoritmos, né? Porque é isso, assim, pra gente como produtor... Bom dia, Paty. Pra gente como produtor de conteúdo, é muito difícil você ter que ficar criando conteúdo de qualidade e dependendo da entrega do algoritmo, que uma hora resolve entregar, outra hora não resolve entregar, né? Então, é aí que entra essa tendência, então, de criar canais próprios de comunicação e diretos de contato com o teu público. Por isso, a gente tá vendo o crescimento das newsletters e dos blogs. Os blogs nos Estados Unidos estão crescendo como nunca, né? A taxa de crescimento tá muito alta como nunca esteve, porque é isso, os produtores de conteúdo falaram, gente, eu não quero mais ficar refém do algoritmo. Então, eu vou dar um jeito de criar canais de comunicação próprios, né? Pra falar direto com o meu público. E aí vem essa, então, essa tendência de crescimento de newsletter e de blog. E tem uma outra tendência também que contribui pra isso, que é a chamada economia da paixão, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é essa busca das pessoas por entenderem as suas habilidades e paixões e descobrir forma de monetizá-las, né? Isso até, muitas pesquisas mostram que essa já é uma grande realidade também como segunda carreira nos Estados Unidos. O trabalho, né? O famoso é o trabalho depois do trabalho. Exatamente, essa inconstância gera ansiedade e até cansaço. É isso, Pri. Pra quem produz, gera muito cansaço. Porque você fala, gente, eu produzi um conteúdo incrível e agora o Instagram não entregou, sei lá porquê. E pra quem consome também, né? Tá todo mundo muito cansado de muita informação, porque aí quem produz fica tentando produzir um monte de coisa e quem consome fala, gente, não aguento mais tanta informação, né? Então, a Pathy, muito legal isso, acho muito importante. Temos plano B. Exatamente, Pathy. Então, isso já é uma realidade de carreira nos Estados Unidos, as pessoas terem esse trabalho depois do trabalho. Aquele trabalho tradicional, né? Que paga as contas ali, que você precisa pra sobreviver. E depois desse trabalho, um trabalho que te energize suficiente, que te dê sentido, que te dê esse senso de realização e que te faça aguentar essa jornada dupla. E aí, tem um case muito legal de uma profissional aqui brasileira, não sei se vocês conhecem, a Beatriz Guarese. Ela é gerente de marca da Livap, é uma marca de comidas congeladas, né? Aqui em São Paulo ela é bem famosa, não sei se outros lugares também, mas aqui em São Paulo ela é bem famosa. E ela criou uma newsletter chamada Beats to Brands, pra falar justamente de branding com tecnologia, que aliás, eu adoro a newsletter dela. O arroba é Beats to Brands, depois eu coloco aqui. E eu ouvi um podcast dela contando toda a história, toda a jornada dela, e ela falou que ela criou a newsletter justamente pra isso, né? Como um trabalho depois do trabalho. Então, ela sempre amou estudar branding, estudar tecnologia e a interação, a integração desses assuntos. Ela sempre foi uma curadora de informação nesse sentido. E ela resolveu, e sempre gostou muito de escrever, então como hobby, ela resolveu criar essa newsletter. E hoje, a newsletter dela traz uma visibilidade profissional incrível. Ela conta até que ela, esse último emprego dela, ela, a pessoa seguia a newsletter dela e aí falou, olha, tem uma vaga aqui e tal na empresa, o que você acha de vir conversar com a gente? Então, assim, esse projeto paralelo dela trouxe uma visibilidade, inclusive pra carreira dela, que foi muito incrível, né? Então essa é a economia aí da paixão. Então é isso, todo esse cenário, pra mostrar pra vocês que realmente, essa é uma tendência, né? A gente vai continuar vendo o crescimento das newsletters. E a newsletter é uma forma de entregar um valor constante também pras pessoas, por meio de um canal próprio, né? Que você tem autonomia. Então, pro produtor de conteúdo, é ótimo, porque é um canal próprio, você consegue ter autonomia ali, quando, né? Quantas vezes você vai mandar, pra quem, o que você vai escrever ali. E não tem essa coisa, né? Essa dependência maluca do algoritmo. E é uma forma muito legal de gerar experimentação, né? Gente, vender online tá cada vez mais difícil, né? As pessoas também estão um pouco cansadas dessa coisa de muita venda no digital. Todo mundo tá tentando me vender alguma coisa. venda, vendas agressivas, né? Então, a newsletter, ela é uma ferramenta que te ajuda a criar mais conexão com esse público. Te ajuda a gerar essa experimentação, porque você começa a compartilhar ali, né? Conhecimento, as suas opiniões, coisas que você vem consumindo de conteúdo, e as pessoas vão se conectando com você. Bom dia, Jessi. Bom dia, Thay. Bom dia, Bianca. Bem-vindas. Bom dia, Kaká. Então, por isso que eu também acredito muito na newsletter como ferramenta de comunicação e de construção de autoridade. E uma coisa muito legal é que as pessoas valorizam o conteúdo de qualidade e a curadoria feita com carinho. Porque é aquele tal negócio, né? Conteúdo bom, a gente quer, né? Tem newsletters que eu assino, da própria Beatriz é uma dessas newsletters, que, gente, quando chega na minha caixa de entrada, eu vou correndo abrir, eu quero aquele conteúdo. Porque é conteúdo bom, eu sei que é um conteúdo que vai agregar valor pra minha vida. E as pessoas valorizam isso, valorizam o conteúdo, a curadoria bem feita, o conteúdo de qualidade. Então, eu fico super... Eu espero por algumas newsletters que eu gosto de receber, e eu também fico super feliz quando as pessoas falam que estão esperando pela minha, como tá acontecendo agora. Ainda não soltei a minha newsletter de agosto e as pessoas... Dani, já saiu a newsletter. Então, eu fico super feliz de saber que as pessoas estão aguardando pela minha newsletter, né? E o mais bacana também é que você consegue mensurar, né? A taxa de abertura, quem abriu a sua newsletter, quantas vezes a pessoa abriu, o que ela clicou ali de link, como tá sendo a interação. E, gente, eu fico... Até comentei nesse grupo de estudos que eu fico muito impressionada com a taxa de abertura, né? Da minha newsletter, que é de cerca de 87%. Então, assim, as pessoas realmente abrem, elas realmente consomem aquele conteúdo. Então, é mesmo um canal direto, né? Com o público que eu quero conversar. Então, realmente é uma ferramenta de comunicação muito interessante nesse sentido. E outra coisa que também contribui, né? Pra esse crescimento da newsletter, é que não tenha fomo, né? O fear of missing out. Não gera ansiedade. Porque o conteúdo, ele não some em 24 horas, igual nos stories, né? Porque, gente, os stories me geram ansiedade, né? Porque, assim, as pessoas que eu gosto de seguir, porque agregam valor pra minha vida, eu fico assim, nossa, eu tenho que entrar hoje no story dela pra ver se ela postou alguma coisa, porque em 24 horas vai sumir. Então, os stories, com essa coisa de sumir em 24 horas, eles geram ansiedade. E a newsletter não, né? Então, a newsletter você vai receber ali, vai ficar na tua caixa de e-mail, você vai ler quando você quiser, se você quiser voltar depois pra ler mais um pouquinho. Então, não gera tanta ansiedade. E tá todo mundo querendo fugir disso, né? Tá todo mundo querendo fugir um pouco desse barulho das redes sociais. Então, assim, é uma conversa que parece um a um ali, né? Você conversando com a pessoa que tá lendo. E isso gera muita proximidade. O que também é algo muito positivo nesses tempos. Outra coisa, que também é uma tendência cada vez maior, até por conta da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma tendência a gente falar, cada vez maior a gente falar com quem nos concede a permissão. E a newsletter é isso, né? Eu só mando o e-mail pra quem se inscreveu na minha lista de transmissão. Então, a pessoa deu permissão pra que eu mandasse aquele e-mail, pra que eu fizesse aquele contato. Isso também, com a entrada da lei, né? Com essas medidas mais rígidas de proteção de dados, isso vai ser cada vez mais importante. A gente se comunicar com quem nos der essa permissão. Então, acho que por isso também vai beneficiar a questão da newsletter como um canal de comunicação. E uma coisa, só falando, né? É um dado engraçado, né? É um dado interessante, curioso. Quando eu olho as taxas de abertura da minha newsletter, às vezes tem muita gente que abriu a news mais de 10 vezes. Então, isso é muito interessante, né? Porque eu faço, pra quem nunca recebeu aqui, eu faço várias editorias ali, como se fosse uma revista mesmo. Então, provavelmente a pessoa, por exemplo, ela abriu, leu a primeira indicação que eu dei ali de artigo, aí ela leu, aí depois ela não conseguiu ver o resto, mas ela volta depois. Então, isso é muito, pra mim, isso diz muito. Se a pessoa abriu 10 vezes esse e-mail, é porque ela viu informação interessante ali, quis voltar naquele ponto, né? Então, essa métrica, essas métricas que as newsletters trazem pra gente, são muito interessantes pra gente como produtor de conteúdo. E eu também, particularmente, eu gosto muito da ideia de me dedicar com maior valor pra quem aprecia uma boa leitura, pra quem quer se aprofundar um pouquinho mais em algum tema, pra quem não quer consumir a informação rasa ali do Instagram, que aquela informação tem que ser papum. Eu até brinco, né? Que todo mundo fala que no Instagram tem que ter legendas curtas. E isso é um desafio pra mim, eu não consigo. Minhas legendas são sempre muito grandes, porque eu não tenho essa... Eu não consigo ser rasa, sabe? Eu gosto de ter um pouco mais profundidade no que eu tô trazendo. Eu abro várias vezes porque fica na minha caixa de entrada pra visitar ao longo do mês. Pri, que bom! É isso, é isso, né? E eu, como produtora de conteúdo, acho incrível quando eu vejo pessoas que abrem várias vezes. Porque é isso, sinal de que ali tem um conteúdo que as pessoas estão valorizando e estão revisitando e fez sentido, né? Então, pra finalizar esse grande cenário, e aí eu vou dar algumas dicas, né? Pra quem quer ter uma newsletter, o que eu acredito que a pessoa tem que considerar. Mas pra finalizar aqui esse panorama, todos os reportes gringos, né? Que eu tenho acesso e que eu vejo nesse grupo de estudos, eles mostram essa tendência de um conteúdo de mais qualidade e mais profundo. Porque as pessoas estão cansadas dessa overdose de informação volátil e rasa aqui, por exemplo, das mídias sociais. Então, realmente, tudo que for, tudo que trouxer um conteúdo um pouco mais profundo, com mais qualidade, com mais reflexão, com mais profundidade mesmo, as pessoas vão começar a preferir, né? Poucos e bons conteúdos. Então, um conteúdo mais longo, mais educacional, mais funcional e mais trabalhado por parte de quem cria também. E aí, eu trouxe algumas dicas, acho que são seis dicas, pra quem quiser produzir, começar a sua própria newsletter. E, de novo, gente, é um canal de comunicação que eu acredito, não só pra quem trabalha como eu, né? Pra quem empreende, mas tem esse case que eu falei da Beatriz, que é uma pessoa que está no corporativo e resolveu criar uma newsletter pra dividir ali as paixões dela e isso toma uma proporção gigante, né? Então, é um canal de comunicação realmente muito bacana. E aí, algumas dicas. Então, a primeira, curadoria, né? As newsletters mais interessantes, na minha opinião, elas trazem realmente uma ótima seleção de dicas e assuntos relevantes, né? Então, assim, não é só falar, olha, eu li essa frase, vi esse livro, vi esse TED, assisti essa série, mas elas trazem também a opinião e a reflexão dos autores. Então, assim, li esse livro e gostei, porque ele me trouxe essa reflexão. Se você está pensando nisso, talvez é um livro que possa te ajudar. Vi essa série e ela me fez pensar nisso. Acho que isso é uma tendência. Então, a curadoria é muito importante na newsletter, porque tem que ser um material interessante, né? As pessoas têm que esperar e olhar para aquele material e falar, gente, olha, realmente, assim, eu não tinha visto isso, que legal, quero ler esse livro, quero pensar nesse assunto que esse artigo me trouxe, quero refletir sobre isso também. Essa reflexão também me fez refletir, né? Então, a minha dica é vai guardando, vai criando um banco de dados com coisas que você leu, com coisas que você assistiu, ouviu, vai criando esse banco de dados e para ir fazendo essa curadoria do que vai para a newsletter, né? E é isso, a curadoria é muito chave para tornar esse material interessante. A segunda dica é padronização, né? As pessoas, elas gostam de saber o que esperar daquele conteúdo, tanto em termos de periodicidade, como em termos de conteúdo mesmo. Então, assim, é uma newsletter, que nem a da Beatriz, né? Que eu falei aqui, acho que chega toda quinta-feira, é toda quinta-feira. Então, eu sei que toda quinta-feira vai chegar a newsletter dela, né? A minha é mensal, eu tento sempre soltar na primeira semana do mês. Então, as pessoas sabem que no começo do mês, elas vão receber a minha. Se eu não solto, as pessoas começam, Dani, e aí, cadê a newsletter? Será que eu não recebi? Então, as pessoas esperam por aquilo. E é muito legal quando você cria essa padronização. E também em termos de conteúdo, né? As pessoas sabem que a minha newsletter tem um formatinho ali, ela tem umas editorias e elas sabem o que esperar. Elas sabem que todo mês eu respeito meio que esse padrão, né? Então, a gente precisa definir a periodicidade e pensar em editorias ou temáticas, como se fossem uma revista, e repetir esse padrão, né? Porque as pessoas, elas gostam de saber o que esperar, então, daquele conteúdo. Uma terceira dica, pra quem quer produzir a sua própria newsletter... Oi, Cris! Bom dia! Bom dia, Isabela! É usar a técnica de modelagem, né? Que eu acho que até já falei em alguma aula, alguma live dessa técnica que eu adoro, que é uma técnica da programação neurolinguística, que consiste em mapear habilidades e competências de pessoas bem-sucedidas e que nos inspiram, né? E, então, assim, que newsletters você ama receber? Como que são essas newsletters? Qual que é a linguagem que elas utilizam, né? Qual que é a periodicidade? Quais são os conteúdos abordados? Eu fiz muito isso antes de criar a minha, né? Eu fui buscando ali quais são as newsletters que eu adoro receber, como elas são, né? Qual que é o perfil ali delas? O que que essas pessoas trazem? Qual que é a linguagem? E fui criando, né, um boneco ali de como seria a minha. Então, a ideia é aumentar o seu repertório de referências para analisar o que que você pode usar como benchmarking para a sua marca e para o seu negócio, né? Então, trazer as melhores características ali de várias fontes para criar a sua única, né? Então, de novo, eu fiz muito isso. Eu falei, nossa, nessa newsletter aqui eu gosto do formato. Essa aqui eu gosto de como ela dividiu as editorias. Essa aqui eu gosto do tamanho. Essa aqui eu gosto da linguagem, que é uma linguagem mais próxima. E aí fui criando a minha própria com base no que eu mais gostava de ver. A quarta dica é o formato, né? Pensar no formato. Então, pensar em qual plataforma você vai usar, como é que vai ser o formatinho dela. Eu uso o MailChimp, porque eu não sou designer e eu tenho muita dificuldade com design. E o MailChimp é ótimo porque ele já te traz uns padrões que você, né, você escolhe. E você só vai ali mudando, né? Colocando a sua paleta de cores, as suas imagens. Mas ele já te traz alguns padrões de newsletter para você usar. Então, para mim foi incrível, porque, de novo, eu não tenho essa habilidade de criar layout. E, para mim, o desafio no formato é sempre equilibrar a profundidade com a quantidade de conteúdo. Para não ser nem superficial demais e nem longa demais, né? Então, eu fico sempre, eu termino a newsletter e reviso com esse olhar. Ela tem que ser interessante, ela tem que trazer ali um compilado de informação que não seja tão raso, que seja um pouco mais profundo. Mas não pode ser aquela coisa também tão longa que só de você olhar dá preguiça de ler, né? Então, ter as editorias ajuda muito nesse sentido. Porque você fala, então, que nem a minha newsletter, né? Tem lá para ouvir, para ler, para seguir, para inspirar. Então, ter editorias me ajuda a, primeiro, fazer a curadoria dessas informações, porque quando eu vejo alguma informação interessante, eu falo, ah, eu vou guardar para a editoria tal. E também ajuda a não ficar um texto corrido longo demais, a separar um pouquinho, como numa revista, né? Separar ali em editorias. A quinta dica é a autenticidade. A newsletter, ela é um ótimo canal para expressar quem você é, né? Para mostrar ali o que você gosta, o que você está lendo, o que você está consumindo de informação, o que te tocou, o que te fez refletir. E te ajuda muito a humanizar a sua marca, né? Gerando ainda mais conexão com as pessoas. Então, nos dias atuais, tudo que eu estou vendo também de tendências em termos de mídias sociais, todo mundo está falando que vai crescer muito os canais que geram conexão e proximidade. Justamente por isso, porque a gente não consegue mais gerar tanta conexão e proximidade nas mídias sociais por conta dessa infobesidade aí de conteúdo. Então, a newsletter, ela é um ótimo canal, né? Porque você fala coisas muito pessoais ali, coisas que... Você faz uma curadoria de coisas que realmente você gosta, então as pessoas começam a acompanhar, começam a entender quem você é, começam a se conectar com aquilo. Então, é um canal muito interessante para você, primeiro, expressar a sua autenticidade e, dessa forma, criar a conexão com as pessoas, né? Então, é algo muito... Oi, Amanda, querida! É uma ferramenta muito boa nesse sentido. E também é uma grande ferramenta de expressão, né? Porque a ideia é que a newsletter não seja só um lugar para compartilhar esses artigos ou livros que você leu, mas também que traga as opiniões de quem está escrevendo, as reflexões do próprio autor. Eu acho que eu já falei aqui, eu acho, de uma tendência que eu chamo de liderança de pensamento. Ah, querida! Que feliz ter você aqui! Eu falo de uma... Eu acredito muito em uma tendência que eu chamo de liderança de pensamento, né? Que é o seguinte, a gente não aguenta mais seguir tanta gente, né? Eu dou esse exemplo sempre também, que antes eu seguia 20 professores de yoga. Gente, eu não tenho mais tempo de consumir tanta informação, agora eu sigo uma, que é uma pessoa que tem esse perfil de liderança de pensamento. O que é isso? É aquela pessoa que é uma super curadora, está sempre estudando, está sempre antenada com o que está acontecendo nesse universo, está sempre dividindo informação. E eu acho que essa vai ser uma tendência, por isso, como a gente não tem mais tempo, né? E nem emocional, eu acho, para consumir tanta informação, a gente vai começar a seguir poucas pessoas em determinadas áreas que nos interessam e que tem esse papel de liderança de pensamento, que são pessoas que a gente enxerga como lideranças em determinado conceito, determinada área de atuação. E a newsletter, ela contribui para isso, né? Quando a gente começa ali a ter um contato direto com as pessoas, mostrando esse nosso perfil de curadoria, tudo o que a gente está estudando, tudo o que a gente tem consumido de conteúdo e o que a gente acredita daquilo tudo, a gente começa a se mostrar uma liderança de pensamento naquela área. Então, de novo, o exemplo da Beatriz, da Beats to Brands, ela é uma super liderança para mim em termos de tecnologia e branding, né? Eu já estou nessa fase de seleção em quem seguir. Bianca, acho que está todo mundo, todo mundo que eu tenho conversado, assim, nos últimos tempos, está todo mundo assim, ai, eu estou fazendo, estou dando uma de Marie Kondo, né? no meu Instagram, assim, estou olhando, tipo, isso me traz alegria? Não, então tchau. Porque ninguém aguenta seguir mais tanta gente, né? Muita informação, a gente quer diminuir, todo mundo querendo diminuir o tempo que passa aqui no Instagram. Então, isso realmente é uma tendência, a gente começar a usar o nosso tempo para consumir conteúdo relevante de poucas pessoas que a gente acredita que são lideranças de pensamento nas áreas que nos interessam. Ó, a Pri também, é isso. E aí, gente, eu trouxe aqui algumas newsletters, né? Que eu adoro acompanhar e trouxe aqui para dividir com vocês. Você me ensinou isso em um café e me fez muita diferença. Recomendo a todos. Ai, querida, que bom, bom saber disso. Então, newsletters que eu adoro, né? E que eu recomendo para vocês. Tem uma que eu sempre falo, a Pri já até conhece também, porque eu falo sempre dela, que é da Renata Hermes. Ela é uma naturóloga de Santa Catarina e ela tem uma newsletter mensal. O arroba dela é Renata Hermes, o Hermes com um H. E ela traz um compilado. Como ela é naturóloga, né? Ela fala muito de corpo, mente, emoções e saúde. E ela traz um compilado de dicas. Nossa, gente, tem uma buzinha aqui. Ela traz um compilado de dicas nessas áreas. Então, é uma newsletter que eu gosto muito, que sempre é muito relevante. A própria Beats to Brands, né? Da Beatriz, que eu já falei aqui. Tem a The News, que é uma newsletter que eu adoro. Gente, a mesma coisa, esse consumo de informação, de notícia, né? Eu fiz faculdade de comunicação social e na época da minha faculdade, os professores falavam assim, vocês comunicadores têm que ler todos os dias, todos os jornais, vocês têm que saber de tudo o que está acontecendo. E hoje, naquela época, né? Que a gente tinha, sei lá, quatro grandes jornais, o Estadão, Folha, Valor e Gazeta Mercantil, que nem existe mais. Naquela época era fácil, né? Ler todos os jornais, todos os dias. Gente, agora é impossível. É impossível acompanhar tudo. E eu confesso que eu nem quero também. Às vezes eu ando preferindo ser um pouco alienada. Mas a The News é uma newsletter que faz um... A Amanda vai me matar, porque a palavra que surgiu na minha cabeça agora foi wrap-up. Mas ela faz um resumo, digamos assim, uma seleção das principais notícias do dia. E acho que todo dia, seis e seis da manhã, a Bianca também escutei muito isso. Eu leio todos os jornais, todos os dias. Eu escutava muito isso, Bianca, que a gente tinha que estar informado de tudo, né? Porque como comunicadores, a gente tinha que saber de tudo. Mas, gente, hoje em dia é impossível, né? Não tem como mais. Então, a The News, ela faz isso. Ela traz todo dia, seis e seis, acho que é, da manhã, um compilado das informações mais relevantes do dia. E eles fazem isso também com uma linguagem super bem-humorada. É uma delícia de ler, né? Então, eu leio a The News. Se eu não tenho tempo de ler mais nenhum jornal naquele dia, eu já me sinto preparada, sabe? Sei o que está acontecendo no mundo. Então, adoro. Eu acho que o arroba deles aqui, se eu não me engano, é denews.cc Mas, se alguém quiser, depois me pede também que eu mande o link, tá? Mas essa é uma que vale super a pena. Para você, aquela news que você lê cinco minutinhos ali de manhã e sabe tudo de importante que está acontecendo no mundo. E uma outra news que eu amo é do Horácio Coutinho. Aliás, se vocês tiverem também newsletters que vocês adoram para indicar aqui, eu vou amar saber. Do Horácio Coutinho, da vida simples. Eu não sei se vocês conhecem, mas todo domingo de manhã ele manda uma news da revista Vida Simples com uma reflexão e trazendo também algumas matérias da revista e tal. E é uma delícia essa news dele. Ele traz, é um texto super afetivo, gostoso de ler e aí ele linka com o conteúdo que ele vai trazer ali adicional com os links da revista. É uma news também que eu aguardo, sabe? Que quando chega eu leio com carinho. Mas é isso. Então, essa foi a pílula de marca de hoje. Eu realmente, eu acho que a gente vai ver essa tendência crescendo. A gente tem, não sei se vocês separaram também, muitos jornalistas criando as suas próprias newsletters. Então, os jornalistas saindo de grandes redações ou de grandes emissoras e criando os seus próprios canais. Primeiro, como uma forma de autonomia, né? De compartilhar os seus conteúdos com autonomia e até como uma forma de monetizar tudo isso. Passou muito rápido, adorei. As pílulas de marca passam muito rápido, né? Eu fico aqui também tensa com o horário porque eu não quero passar muito de meia hora. Aí eu fico assim, nossa, preciso falar rápido. Mas a ideia é isso, né? A gente ter meia horinha aqui de informação. E claro, gente, eu sempre fico muito à disposição depois pelo direct, enfim. Pra quem quiser tirar dúvida, pra quem quiser falar mais sobre qualquer coisa. Então é isso. Ah, e de novo, eu vou salvar a gravação, claro, a aula lá no feed. E aí quem tiver indicação de newsletter, também fala Ai, Dani, eu também sigo uma que eu adoro e tal. Me manda, eu adoro. E eu sempre tô olhando também outras newsletters pra pensar o que eu posso trazer ali de diferente, de inovação pra minha. A Pathy, amei. Que bom, Pathy. E a Bianca, depois você poderia deixar num post as indicações de newsletter? Ótima ideia. Eu deixo. Estou escutando e colocando a filha para a escola. Cheguei no final, mas adorei. Muito bom te ouvir, Dani. Ah, sim, querida. Você é sempre muito bem-vinda. Eu vou fazer isso então, Bianca. Eu vou colocar no feed e aí lá embaixo eu coloco as newsletters que eu citei aqui. Tá bom? Gente, é isso. Obrigada pela companhia de sempre. E inclusive na semana que vem eu já tenho tema. A Bianca, inclusive, que sugeriu que eu amei. A gente vai falar um pouquinho de posicionamento no LinkedIn. Então, até semana que vem. Até sexta. Bom dia, Zila. E é isso. A gente vai se falando. Quando vocês estiverem em temas também, eu vou adorar receber sugestões. Um beijo. Uma ótima sexta e ótimo fim de semana. Um beijo.